Salve Rapa, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Passando aqui pra gente bater esse papo aí honesto e franco, né? Sobre essa pandemia e sobre os eventos que a gente tinha marcado e que a gente vai ter que desmarcar, né? Tô passando aqui pra cancelar os eventos. A feira desse sábado aí, que a Comic Zone ia fazer a nossa mesa ali pra vender os capaduras, né? A edição capadura do capa preta, certo? A gente vai ter que cancelar, então, conversei com o Lourenço aí e a feira vai ser cancelada, a gente também ia cancelar a nossa participação lá. O Islã da Guilhermina, dia 27 do 3, eu vou cancelar a minha participação no Islã, eles estão decidindo ainda se vão manter o Islã ou não, mas acabei de conversar com o pessoal e também o meu lançamento aí no dia 5 de abril, lançamento e festa da Onda Sul, lançamento do livro da Tirografo do Gueta e festa da Onda Sul também tá cancelado. Por quê? Conversei com o pessoal da ONG Interferência, conversei com a Onda Sul, com o Davi, conversei com o Thiago, meu sócio na Comic Zone, e todos nós entendemos que é melhor cancelar do que pôr em risco a vida do público. E quando eu falo do público, não é do jovem, a jovem que vai lá, certo? Ou de repente do cara que tem 30, 40 anos que vai lá, mas sim dos avós, das crianças, né, mano? Não é justo por causa do evento literário, o evento de quadrinhos, o evento de uma loja, você se contaminar e acabar contaminando alguém na sua casa, certo? Ou contaminar alguém do evento e essa pessoa contaminar alguém da família. Então, em respeito ao público, né? A gente contornou toda a questão financeira aí envolvendo isso, infelizmente, o lançamento de livro, o livro eu tenho que pagar na gráfica, eu sei que vocês entendem tudo isso, mas não podemos correr o risco de imputarem você algo de saúde, sabe? Algo de falta de saúde por causa de questão financeira, beleza? Em primeiro lugar, a vida, em primeiro lugar, a família, e aí vem a cultura, vem tudo junto, beleza, Rapa? Então, sendo bem honesto, eu não me sinto à vontade de pôr ninguém em risco, de pôr nenhum de vocês em risco. A gente sabe que o centro da pandemia ainda não chegou aqui, né, mano, que a coisa ainda tá vindo, que a coisa pode se espalhar, a gente tem que torcer e fazer as higienes necessárias e fazer os processos humanos, físicos necessários aí pra poder contornar esse momento, mas eu não posso deixar em risco que a loja tenha uma exposição, tenha um lançamento, ou que eu tenha um lançamento meu e uma pessoa ficar doente pra mim já seria tudo em vão, certo? Então, passando aqui pra dizer que a feira desse sábado, onde a Comic Zone ia participar, a gente não vai participar mais da feira, não foi cancelada. A minha participação no Islã da Guilhermina foi cancelada, dia 27 do 3. O meu lançamento aí do dia 5 de abril na loja Onda Sul foi cancelada, então, por favor, não vão pra loja em aglomeração, vão sempre um ou outro lá, até o momento que a loja estiver aberta, beleza? E 11 de abril, a exposição de arte, que tinha dois monstros que eu adoro muito, que vão participar da exposição, também foi cancelada por enquanto, até a gente poder contornar essa crise aí, beleza? A ONG interferência, nós vamos ficar paralisados durante provavelmente duas semanas, até a gente entender também a contaminação, como que vai ser, se vai ser em uma escala menor do que a gente pensava, e aí sim, talvez, depois dessas duas semanas, a gente abra pro almoço das crianças, pra manter o almoço ali, que a gente sabe que o almoço é necessário pra muitos daquelas crianças, beleza, rapa? A gente tá num país totalmente desigual, né? Onde a gente tem que pensar até nisso, e não deixar essa comida faltar pras crianças. Mas eu também não posso colocar em risco o pessoal da ONG, do Projeto Interferência, que é um pessoal da comunidade também, um pessoal que tá há muitos anos doando aí, a sua vida em prol das crianças ali, né, mano? São funcionários, são parceiros de boa fé, de boa intenção, eu também não posso deixar eles levarem nada negativo pra casa deles, né, mano? Ou serem contaminados, ou contaminar até as crianças, ou eles, sendo que alguns também são idosos. Tá bom? Beleza? Então, é com muito pesar que eu falo isso, mas eu não, eu fiquei pensando muito, tá ligado? E eu acho que é até o momento de se posicionar também, de você, é... Assim como as pessoas são referência pra nós, eu também me tornar um pouco de referência pra alguém que tá assistindo o vídeo, falar, pô, mano, o cara paralisou o bagulho dele, eu também vou odiar o meu um pouquinho, né? Eu acho que nesse momento é o mais sensato a fazer. Entre muita gente falando, ah, é fake news, isso e aquilo e aquilo, a gente não pode arriscar a vida das pessoas. A vida das pessoas em primeiro lugar. Depois decide que tava exagerado ou não tava. Tomara que esteja exagerado, certo? Tomara que seja exagero pra poder não ficar ninguém doente, não morrer ninguém. Mas eu acredito que a gente ainda vai viver esse epicentro dessa epidemia aqui ainda no país um pouco. Então, até passar por isso, nós temos que tomar as medidas necessárias. Tá bom, Rápio? E ouvir a Secretaria de Saúde, ouvir as coisas que tão, né, falando pra poder a gente também não, né, não ficar vivendo no nosso próprio mundo, no nosso próprio religado, na nossa própria religião, sendo que os tempos são outros. Tá bom? Ó, quem quiser, últimas unidades do My Way, certo? Tá sendo vendido pela internet no site da UndaSul, certo? UndaSul.com.br com o número 1, né? E pra quem quiser ainda, tem algumas cópias do Datilógrafo do Gueto, já que o lançamento vai ser cancelado por enquanto, né? Foi cancelado, a gente vai ter que arrumar uma nova data aí, provavelmente. Mas tem algumas cópias no site também, UndaSul.com.br. Então, quem quiser, a gente vai estar despachando no correio, provavelmente semana que vem. A gente vai estar despachando quem fizer as compras dessa semana. Tá bom? A gente vai continuar, eu vou continuar aqui com o trabalho da editora. Vou vir todos os dias pra cá, vou gravar o vídeo com vocês. É um trabalho que eu amo muito, que me completa muito. E não tem sentido eu deixar de vir trabalhar aqui. Talvez o Tales, que é um rapaz que trabalha comigo, a gente vai falar pra ele ficar em casa. Ele também vem de ônibus, eu não posso fazer ele correr riscos, né? Então amanhã também vai ser o último dia dele aqui, trabalhando fisicamente. E a gente vai ainda tomar uma decisão sobre a loja da UndaSul. Vamos esperar mais dois, três dias pra tomar uma decisão se a loja vai chegar, ficar aberta ou não. Porque em primeiro lugar é a saúde de vocês, em primeiro lugar a saúde dos parceiros, né? As pessoas que têm família, tudo que estão dependendo também dessa posição. É um momento muito difícil pra todos nós, né? Parece aquelas coisas de filme, de ficção científica, né, mano? Você dá aviso, você paralisar as coisas. Mas eu quero dizer que a gente vai vencer isso aí, vai passar por cima, sabe? A mortalidade do barato não é tão alta, ele tem risco mesmo pros idosos, pras crianças. Então a gente não tá vendo o lado da gente, a gente tem que ver o lado do outro que pode se contaminar também, tá, rapa? A gente tem que ver sempre o lado do outro. Cuida aí da mamãe, do papai, cuida aí dos filhotes aí, certo? Aproveita esse momento pra repensar esse mundo que a gente tá vivendo hoje. Olha só o que aconteceu e de repente tudo que você faz não tem valor, né? Tudo que você queria não tem mais valor. Pra que ter aquele carro tal? Pra que ter aquele relógio tal? Pra que ter aquele encadernado tal? Certo? Se de repente a gente tá vivendo um momento aí de introspecção, de ter que repensar o ser humano, repensar as posturas perante as pessoas, né? Eu tava escrevendo num supermercado, anteontem, fui no supermercado, minha esposa foi fazer compra lá e eu tava escrevendo, tomando um café, quando uma moça passou e ela não quis chegar perto de mim, ela quis dar a volta. Porque tinha que raspar, a cadeira tava aqui, ela tinha que raspar um pouquinho, né? Então tem muita gente também exagerando tudo, tem muita gente vendo por outro lado, sabe? Vendo as pessoas como doentes e isso é muito triste. Tomara que vocês que pensem assim repensem a sua vida também nesse momento, tá? E vamos se cuidar, rapa. Vamos comprar o gelzinho aí, vamos fazer o que os caras pedem pra gente poder escapar disso aí. Logo, logo tem uma cura pra isso aí também, tem uma vacina, né? E o mundo poder voltar ao normal, que é a sua loucura, né? Normal. Quero deixar meus pêsames, meus pêsames, tá ligado? Pra quem foi na passeata idiota aí do Bolsonaro e pra ele também que foi pegar na mão de todo mundo lá, ele que tá suspeito, né? De ter o vírus, é uma coisa de louco total ir lá e ficar passando pras pessoas. Se tiver o vírus, passou pra muita gente, se não tiver, tomara que ninguém tenha ali, não desejo a morte de ninguém, nem dele, não vou dar essa falta de humanidade pra ele, não desejo de forma nenhuma a morte de ninguém, tá bom? Mas eu acho uma idiotice no momento que o movimento todo, progressista, o movimento de esquerda, o movimento de direita, todo mundo tá tentando se organizar pra poder viver. Algumas pessoas tão lá se organizando pra poder pedir o fim dos direitos dela. É incrível, mano. Isso é incrível, tá ligado? Isso é uma coisa realmente que não dá pra gente mensurar o tamanho dessa loucura, ainda mais numa época dessa que pede pra não aglomerar e tal. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a compreensão de vocês. Sabe que eu não pararia os eventos de forma nenhuma, não parei nem durante ataque de milícia, ataque não sei o que, não parei, ataque de polícia, não parei nunca os eventos. Sobre risco de morte, eu já fiz os eventos, vocês sabem disso, mas eu não posso nesse momento deixar o meu ego, ou ego de algumas pessoas que estão comigo influenciar na saúde de outras pessoas. Em primeiro lugar é a saúde. Então, eu não quero que ninguém se contamine ou tenha o risco de ser contaminado num evento desse, tá bom? Desejo paz, saúde aí pra todo o pessoal dos movimentos dos saraus, todo o movimento literário, o movimento do rap nacional, que também vai viver essa dificuldade, as agendas das pessoas também sendo canceladas, faz uma tremenda falta financeira também, as pessoas que vivem disso, mas nós vamos vencer, rapa, logo mais nós estamos aqui comentando, passando por cima disso. E aproveita pra pôr a leitura em dia, aproveita pra pôr aquela música que você não ouvia faz tempo em dia, o papo com a família em dia, porque chegou a hora de reflexão. Você não queria parar, foi obrigado a parar. Tá bom? É nóis. Axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.